Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou esclarecer uma pergunta Por que a Globoplay não libera mais conteúdo grátis? Filmes, séries, novelas grátis Galera, a Globoplay, ela tem uma aba aqui pra ver de graça Aí aqui tem alguns conteúdos, galera Esse conteúdo aqui, ele é produzido pela Globo Ele é exclusivo da Globo Além disso, a Globo também fornece conteúdo de jornalismo Que pode ser acessado aqui no catálogo Obviamente o jornalismo, o programa de palco Essa parte aí a Globo separa E ela libera Então você pode ver, por exemplo, programas de palco aqui de graça Esportes, algumas coisas de graça Programas locais de graça Humor algum, um ou outro Programa de palco também de graça Então a Globo, ela não libera conteúdo gratuito Primeiro porque o custo de produção é muito alto Muito alto você produzir uma coisa própria Uma novela, um filme próprio brasileiro Esse é um dos motivos Mas a Globo poderia, por exemplo Investir em filmes de fora Sim, poderia investir Mesmo com as propagandas que ela coloca lá no Globoplay grátis Essa propaganda não dá pra custear os filmes que ela coloca Então ela pega as coisas antigas e bota lá pra ver de graça Um comparativo aqui com o Pluto TV Pra quem não conhece o Pluto TV aqui É o streaming gratuito que mais faz sucesso no mundo A grande diferença do Pluto TV é que ele coloca filmes aqui legalizados de graça Olha, quantidade de filmes, cine natal, estrela de ação Isso tudo é de graça e totalmente legalizado sem problema de assistir isso aqui Ele custeia totalmente através de propagandas intermediárias A diferença, obviamente, da Globoplay pra o Pluto TV é um modelo de negócio O Pluto TV ele foca nas propagandas intermediárias Além de ser uma empresa 5 vezes maior que o Globo A Paramount, que é a dona da Pluto TV, ela vale 10 bilhões de dólares Enquanto a Globo vale apenas 2 bilhões de dólares Então, fazendo comparativo aqui, você tem um gigante que é a Paramount Que libera milhares de centenas de filmes e canais aqui Toda semana Porque ela é uma produtora muito grande, inclusive do filme Titanic E por outro lado a Globoplay que quer ganhar dinheiro com um plano pago Um plano pago que não é todo mundo que assina Então a Globo não tem muito interesse em liberar esses filmes por conta disso E é por isso que muitas vezes há essas leis de proteção Ao conteúdo nacional, não sei o que Quer proteger a Globo, quer proteger essas emissoras brasileiras Porque tem gigantes aí fora que valem 5 vezes mais que a Globo E esses gigantes, eles estão tentando abocanhar o mercado de TV Obviamente, a Paramount através do Pluto TV é um deles E obviamente você vê e observa pelo tamanho da Paramount Que ela realmente quer, contudo, entrar em mercado Diferente da Globo que produz o conteúdo nacional Então, temos um gigante e um pequenininho lá que é a Globo Então, o gigante querendo ganhar o seu mercado E realmente está ganhando muito mercado com o Pluto TV Eu acredito que em breve a Pluto TV vai crescer tanto Que ela vai começar a ameaçar todos os outros streams Inclusive, os streams pagos também E é isso que é incrível A facilidade de você assistir um filme É a praticidade E você conseguir um filme de graça Sem poder, você não precisa pagar nada Nem um login precisa É como se fosse uma TV ao vivo, moderna Através do IPTV, a Pluto TV Isso ameaça muito a Globo Ameaça muito E é por isso que todo mundo cria essas leis de protecionismo Do conteúdo nacional Beleza? Espero que tenham gostado da explicação E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo